Bora lá? Ótimo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo diretamente no YouTube? Que maravilha! Isso! Então você tá comigo aqui, seja muito bem-vindo pra live do Prepara Adapar, aqui do concurso Adapar 2020. Hoje vamos falar sobre a Lei 17.026, a Lei de Criação da Adapar. Então, recomendo fortemente você assistir essa live com um papelzinho e caneta e você vai receber muito conteúdo na noite de hoje. Beleza? Então é isso. Já coloca teu nome aí de onde tu tá vindo, né? De onde você tá assistindo essa aula. Beleza? Já coloca pra mim aqui como é que tá o áudio e como é que tá a imagem. Tá certo? Como é que tá o áudio e a imagem. ó, hoje quem assistir a live vai ter acesso a isso aqui, ó. PDF todo detalhado e com questões sobre a Lei 17.026. Então você escolhe, cara. Se liga, fica até o final que tu vai saber como é que tu vai pegar isso aqui. Beleza? Um PDF todo preparado, todo esquematizado da Lei 17.026 com questões já no estilo da banca que vai elaborar o concurso. a banca CESP, 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 né? A antiga CESP. Então esse é o PDF que você vai levar hoje assistindo nossa live. Então é um negócio muito baroto, beleza? Então primeiro coloca pra mim aqui de onde você tá assistindo essa live e... de onde você está assistindo essa live e o que você espera, né? A CESP, seja muito bem-vindo, CESP. Então bora lá, bora começar a nossa aula aqui. Deixa eu só chamar o pessoal que tá lá no outro grupo aqui. Só chamar o pessoal lá aqui. Estamos ao vivo. Vem que bora. Beleza? Valeu, valeu. Bora lá? Bora começar? Então é isso. Três minutinhos aí, galera, pra chegar. Então vamos falar disso aí. Beleza? Assis. Tá falando de Iguatu, Ceará. Beleza? Seja muito bem-vindo. Bora lá. Aproveita a aula de hoje. A aula de hoje vai ser top. Conteúdo top. Então vamos rápido transferindo pra cá. Você já tá vendo aí do que se trata a nossa aula de hoje. Se trata da Lei 17.026. A lei que cria a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Beleza? Então agora vocês vão ficar só com a tela. Eu vou sumir daqui. Vocês vão pegar só o conteúdo aqui na tela. Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. E uma ótima aula pra você. Certo? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Então, como vocês já sabem, né? A Lei 17.026, ela cria a ADAPA. O que é a ADAPA? A ADAPA é uma agência de defesa agropecuária do estado do Paraná. Certo? Ela é responsável por quê? Pela fiscalização, direção, várias coisas que é referente à defesa agropecuária. Tanto vegetal quanto animal do estado do Paraná. Certo? E ela foi criada em 2011 através dessa lei estadual. Então essa lei, ela é uma lei estadual. O que é que você vai receber hoje aqui? Então você tem o link pra download desse PDF na descrição desse vídeo. Na descrição você tem o link para download desse material. Beleza? Um material riquíssimo que só você vai encontrar aqui esse material. Você tem que também que estão abertas as inscrições para o Preparo ADAPA. O que é o Preparo ADAPA, Eladio? É um preparatório voltado exclusivamente para o concurso da ADAPA. Já temos um tempinho que estamos produzindo conteúdo. Então na plataforma já tem conteúdo. Nós já temos pessoas envolvidas nesse processo. E eu quero ajudar você. Como é que você faz para se inscrever? bit.ly barra entraradapar. Esse link que você está vendo aqui na sua tela aqui. Digita isso aqui no teu navegador. Ou apenas vai na descrição do vídeo. E clica lá no link. E fica sabendo de tudo. Quando custa. Quantas parcelas. Tem mais dúvidas? Entra num grupo gratuito do Telegram. Que temos também na descrição desse vídeo. Quer tirar todas as dúvidas? Tem link para um grupo de estudos gratuito no Telegram aqui nesse vídeo. Então vai lá na descrição. Rola o celular para cima um pouquinho. Vê na descrição. Tem todos os links aí. Beleza? Então bora lá. Bora começar a nossa aula. A lei 17.026 de 2011. Então eu vou fazer lendo aqui os slides. Que é para a gente já ter uma noção da leitura da lei seca. Tá certo? Você também receberá lá dentro do grupo. Vários outros decretos. Vários outras leis. Todas as leis que a gente estiver vendo aqui. Você vai receber lá. Questões, professor. Até que eu encontro questões. Questões, infelizmente, só para o pessoal que está dentro do Prepara da Pá. Então gratuitamente nós temos disponibilizado essas questões que estão no PDF. Beleza? Então quer se aprofundar mais? Quer aprender mais? Recomendo você entrar no Prepara da Pá. Beleza? Tem link na descrição. Vamos lá. A referida lei, né? Ela vai, cria a agência de defesa agropecuária. O que é a agência de defesa agropecuária do Paraná? Ela é uma empresa pública? Ela é um órgão público? Não. Ela é uma autarquia. Ela tem patrimônios, reservas próprias. Ela tem autonomia administrativa. E ela tem direito de... Ela tem técnica e financeira. Então tudo isso ela engloba nela. Como se ela fosse uma empresa deslocada do Estado. Ela não é uma empresa pública. Por quê? Porque ela não depende de orçamento apenas público. Ela pode gerar as próprias receitas. Tudo bem? Então a autarquia, ela não é uma empresa pública. Tá ok? E ela é vinculada à Secretaria de Agricultura. Ela vai gozar de vários privilégios, principalmente como eles. As isenções na fazenda do Estado. Então ela não vai precisar pagar imposto sobre patrimônio, receita e serviços vinculados às suas finalidades. Então sobre ela não recaem esses impostos. Lembrando, por ser uma autarquia e por estar ligada à Secretaria de Agricultura, Esta autarquia não tem impostos incidentes sobre patrimônio, receitas e serviços vinculados às suas finalidades. Ela tem por finalidade a promoção da defesa agropecuária e da inspeção sanitária dos produtos de origem animal, a prevenção, o controle, a erradicação de doenças de animais e de pragas dos vegetais de interesse econômico ou de importância à saúde da população. E assegurar a segurança, a regularidade e a qualidade dos insumos de uso na agricultura e pecuária. Essa é uma finalidade que você tem que aprender. Então como é que você vai fazer para aprender? Você vai listar todas as virgulazinhas. Então você vai colocar como se fosse uma ordem. A promoção de que? Da defesa agropecuária, da inspeção sanitária dos produtos de origem animal, a prevenção, o controle, a erradicação das doenças dos animais e de pragas vegetais, e interesse e de importância à saúde humana da população, e assegurar a segurança, a regularidade e a qualidade dos insumos na agricultura e na pecuária. Beleza? Então não tem dúvida sobre isso aí, né? Isso aí você tem que decorar isso, tem que saber fazer o seu mapinha mental tranquilinho sobre isso. Constitui também a finalidade da DAPA. O que é que está junto além daquilo tudo? O exercício da função da entidade que estabelecerá e fiscalizará o cumprimento das ações, dos procedimentos, das proibições e das imposições que importem à defesa sanitária animal e vegetal. A inspeção de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e a qualidade dos insumos destinados à produção e uso agropecuário. A critério das autoridades técnicas. Também complementa aí a finalidade da DAPA. O que é que compete a DAPA? Lembra só, é como se você fosse ligando. Sabe aquele joguinho de ligar? Então você vai fazer o seguinte aqui, ó. Compete a DAPA. Propor, planejar, coordenar, supervisionar, promover e fiscalizar. O que? Ela vai poder propor, planejar, coordenar, supervisionar, promover e fiscalizar. Políticas, programas, ações e procedimentos. Em relação a que isso aqui? Ela vai poder propor políticas, a saúde humana, bem-estar animal, sanidade animal e vegetal, qualidade de higiene sanitária, qualidade intrínseca e o extrínseco dos produtos. Ela pode planejar, programas e por aí vai. Ou seja, ela pode propor, planejar, coordenar, supervisionar, promover e fiscalizar. Políticas, programas, ações e procedimentos em relação a saúde humana, bem-estar animal, sanidade animal e vegetal, qualidade higiênico sanitária, qualidade intrínseca e extrínseca dos produtos. Certo? Simples assim. Vamos, isso aqui compete lá no, na linha 1, né? Então você tem aqui o item 2. Promover e fiscalizar a preservação e o uso do solo agrícola. 3. Fiscalizar a certificação sanitária animal e vegetal e o rio e o trânsito de animais e vegetais e de produtos e insumos agropecuários. 4. Estabelecer normas, padrões, critérios e procedimentos técnicos de defesa agropecuária, de inspeção sanitária, de rastreabilidade, de classificação, de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviços afins à defesa agropecuária e de certificação de estabelecimentos, matérias-primas, insumos agropecuários de produtos e subprodutos de origem animal. 5. Então, instituir e manter o cadastro de propriedades, estabelecimentos comerciais e insumos agropecuários de empresas prestadoras de serviços afins à defesa agropecuária. Então, vai ter o cadastro da propriedade, do estabelecimento comercial e das empresas prestadoras de serviços. Ele vai promover a fiscalização e preservação do solo agrícola, vai também estabelecer as normas para dois critérios e procedimentos técnicos para a defesa da agropecuária, para todos os outros processos que são a inspeção sanitária, a rastreabilidade, a classificação, credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviços. Então, tudo isso vai competir, compete a DAPA, além de credenciar e fiscalizar e auditar os laboratórios de análise de produtos e insumos agropecuários de entidades certificadoras de produtos e serviços de agropecuária. Vai poder também implantar, coordenar e manter a rede estadual de informação de defesa agropecuária chamada REIDA. O SEBRASP, ele costuma cobrar muito pelas siglas. Então, se liga, REIDA é Rede Estadual de Informação de Defesa Agropecuária. Tenta repetir isso mais uma vez. A Rede Estadual de Informação de Defesa Agropecuária é a REIDA, que a REIDA é a Rede Estadual de Informação da Defesa Agropecuária. Certo? Já é para você ter gravado isso. Para integrar as ações de entidades promotoras de defesa, inspeção e certificação agropecuárias. Então, você tem lá o item 8. Acompanhar e disciplinar em caráter normativo, em sua esfera de competência, o Sistema Estadual de Defesa Agropecuária. O SEDA. Sistema Estadual de Defesa Agropecuária é o SEDA. SEDA é o Sistema Estadual de Defesa Agropecuária. O que é o SEDA? Certo? Então, você tem o item 9. Celebrar nas condições que estabelecer termos de compromisso e ajuste de conduto e fiscalizar o cumprimento. 10. Promover a educação conservacionista e sanitária. E a divulgação da legislação e serviços de defesa agropecuária. São considerados interesse público. As ações e os procedimentos de defesa agropecuária, de inspeção sanitária dos produtos, o produto de origem animal e vegetal e de garantia da qualidade dos insumos agropecuários. Por quê? Porque tudo isso afeta a saúde humana. Então, são considerados de interesse público. Ok? Para cumprir as suas competências, a ADAPA vai poder fazer o quê? Ela vai poder celebrar convênios, vai poder fazer acordos, contratos e congêneres com quem? Com pessoa física e jurídica. De direito público ou privado. Nacionais, internacionais ou estrangeiros. Simples. Vai poder prestar serviços também a órgãos e entidades, setores privados e públicos. Como se dá isso, sei lá, de uma empresa que pede para ela fazer, sei lá, ela vai pedir para fazer uma inspeção em relação a alguma coisa lá. Contrata através de quê? De um contrato, de um acordo, de um convênio. Contrata uma empresa, a ADAPA, ela vai lá e faz. Cobrar emolumentos correspondente à prestação de serviços. Ou seja, ela vai poder receber dinheiro de serviço que fizer para pessoas físicas e jurídicas. Ou órgãos ou entidades lá do setor privado. E todos esses valores serão propostos por quem? Pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que é fixado por um decreto de lei. Decreto do Poder Executivo, na verdade. Então, promover a inscrição de seus créditos em dívida ativa e efetuar sua cobra judicial. Ou seja, você ficou devendo, a ADAPA vai poder escrever sua dívida na dívida ativa da União e vai efetuar uma cobrança judicial. Mas como é que eu fico devendo a ADAPA? Você fica devendo a ADAPA quando você deixa de pagar as multas. Certo? Contratar a aquisição de bens, obras e serviços em comuns. Tudo isso é competência da ADAPA para ela. Na verdade, são meios que ela pode usar para cumprir suas competências. A organização básica da ADAPA é constituída por um conselho de administração, certo? E tem o diretor-presidente e diretor-auxiliares. Então, veja que o conselho de administração hierarquicamente está acima de diretor-presidente e acima de diretor-auxiliares. Beleza? Então, simples assim é constituída. Você tem aqui sobre patrimônio da ADAPA. Veja bem. Bens e direitos conferidos pelo Estado ou que venham adquirir ou incorporar. Isso é um patrimônio da ADAPA. Doações e legados de pessoas físicas e pessoas jurídicas, nacionais e internacionais. Também se tornam patrimônio da ADAPA. Outros bens não expressamente referidos. Quais são esses outros bens expressamente referidos? Tem um bem lá que ficou em poder da ADAPA, que ficou para ela, mas não está previsto na legislação ou em decreto. Aí você tem aqui, no caso da extinção da autarquia, para onde é que vai? Acabou a autarquia lá. Para onde é que vai esses bens, esses direitos, essas coisas? Então, vai para o acervo técnico-científico e vão passar a integrar o patrimônio da Secretaria de Estado da Agricultura. Então, você vai ver que se ela é ligada à Secretaria de Agricultura, ela tem sua autonomia técnica, tem sua autonomia financeira. Mas ela está ligada a um órgão do Estado. E ela está ligada à Secretaria de Estado de Agricultura. E aí vai para onde? Caso seja encerrada a autarquia, os bens materiais e imóveis dessa autarquia passam para a Secretaria. Certo? Passam a ser incorporados para a Secretaria do Estado de Agricultura e de abastecimento da entidade que ia suceder. Você pode também ter a oportunidade de ter outra entidade. Acabou a autarquia, foi criada outra. Então, pode ir para outra lá. Das receitas da Adapela são constituídas basicamente por dotações orçamentárias e os créditos especiais adicionais originais ao Tesouro do Estado. As transferências de recursos consignados dos orçamentos da União, do Estado e dos Municípios. As receitas provenientes ou decorrentes da prestação de serviços na forma prevista no decreto. Os recursos provenientes de acordo com vênios, ajustes e contratos com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, nacionais, estrangeiros ou internacionais. Então, essas são receitas. Receita, entrando dinheiro. As subvenções de aduações, os legais, as contribuições pessoal para o direito público ou privado, estrangeiro ou internacional. As receitas da aplicação de recursos financeiros, o produto de venda de publicações técnicas, as rendas patrimoniais, inclusive juros e dividendos. Os recursos oriundos da exploração de alienação de bens patrimoniais, as taxas e multas provenientes do exercício do poder de polícia administrativa. O produto da alienação de bens utilizados na prática de infrações, a legislação de defesa agropecuária e inspeção sanitária. Os bens apreendidos na fiscalização incorporados ao patrimônio por decisão judicial. Os créditos da cobrança judicial de sua dívida ativa e outras rendas de qualquer natureza. Então, está bem aí que renda é o que não vai faltar, fonte de renda é o que não vai faltar. Artigo 8. Aqui ele fala sobre a agência agropecuária do Baraná disporada em quadro próprio de pessoal constituído de cargos de provimento efetivo, de fiscal de defesa agropecuária e de assistente agropecuário e cargos de provimento em comissão. Serão criados 600 cargos de provimento efetivo para fiscal de defesa agropecuária e 600 para o cargo de assistente agropecuário. Basicamente assim, como é que faz isso? Isso aqui eu estou dizendo o que? Que esse quadro pessoal é criado especificamente para a autarquia ADAPAR. Ok? Então vai ficar lá. A profissional já teve um concurso, né? E já foram lá tantas vagas para veterinário, para agrônomo e agora só tem vaga para veterinário e técnico agropecuário. Pois é, eles vão ocupar essas vagas. Então você vai sempre diminuindo, né? Certo? São criados os seguintes cargos de provimento em comissão. Então um cargo de diretor-presidente. Você tem dois cargos de diretor. Você tem um cargo de assessor. Três cargos de assessores. Símbolo, né? Sempre um abaixo do outro. Você tem um cargo de chefe de gabinete. Você tem um cargo de gerente. Doze cargos de gerente. São o que? As regionais. Certo? Então você tem aqui, ó. Criar a função comissionada, que é a comissionada, a FCC, de valor absoluto exclusiva a servidores que desempenham suas atividades de agência agropecuária no Paraná. E que cumulativamente exerçam as atribuições de coordenação diária ou supervisão regional, conforme o anexo. Então você vai ter aí. O cara que é coordenador de área vai ter um acréscimo no seu valor, né? Adicional ali de R$ 800. E quem é supervisor regional vai ter um acréscimo no seu salário de R$ 600. Isso é definido por essa tabela. Para mudar, precisa de uma nova lei ou um decreto para mudar esse artigo. O servidor de carreira de fiscalização da defesa agropecuária e do agente profissional do quadro próprio do Poder Executivo, extinguidos, distinguidos fiscais de defesa agropecuária no desempenho de suas atividades na agência de defesa agropecuária, tem assegurado o livre acesso à documentação e aos locais onde se processam em qualquer fase, a produção, a industrialização, o beneficiamento, o comércio, a guarda, o depósito, o uso, o transporte de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos de insumos agropecuários e de quaisquer outros bens capazes de expor a risco a sanidade agropecuária. Bem simples também, né? Só é grande um pouquinho, mas é simples de se entender. Ficam também instituídas o quê? As seguintes vantagens. Vão ser aplicadas as vantagens com aplicação exclusiva aos servidores integrantes do quadro próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná, no cargo de agente profissional e agente de execução, lotados no Departamento de Fiscalização Agropecuária, DEFIS, da defesa da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, conforme o anexo 2 da lei. Então, vê só, o anexo 2 é como? Tá aqui, o agente profissional, ele vai ser quem? Pode ser um biólogo, o agente, o engenheiro agrônomo e o médico veterinário. Vantagens, adicional de atividade agropecuária, AFA, valor de R$ 2.396,00. Essa é a vantagem, certo? Esse é o valor da vantagem. Quem recebe? O agente profissional. O agente de execução. Quem é? São os técnicos de manejo do meio ambiente, que são os auxiliares, né? Os técnicos agropecuária, técnico agrícola e o técnico de laboratório. Eles recebem também adicional de atividade auxiliar na fiscalização. Certo? Então, lá é a AFA. E aqui é qual? Deixa ele sair aqui para a gente ver que eu não estou vendo. A, A, F, M. Beleza? Então, R$ 905,00 de vantagem, ou seja, de abono. Retribuição financeira. Fixada em valor, que é isso aqui. Então, fixada em valor absoluto e natureza permanente, exclusivo para o cargo de agente profissional, relativa ao caráter penoso, perigoso e salúbre do risco de vida incorporável na forma da legislação previdenciária vigente, sendo vedado o percebimento de qualquer outra vantagem com a mesma natureza. Os recursos financeiros provenientes de ações que tratam a lei, recolhidos ao Fundo de Equipamentos Agropecuários, do FEAP, instituído pela lei, tem a lei aqui, 823, de novembro de 51, serão anualmente revertidos à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. O poder executivo é autorizado a abrir crédito adicional em conformidade com a lei 4.320 para implementar a presente lei. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Leitura pesada da lei. Você já tem a lei todinha nas suas mãos. Agora, me pergunta, Eladio, eu tenho uma dúvida agora com vocês. Agora eu volto para a tela e eu preciso saber a dúvida, se vocês têm dúvidas, o que é que tem, se vocês querem falar alguma coisa. E aí, o que vocês acharam? Manda aí para mim. Foi muito rápido, eu li muito rápido, a aula passou assim, então eu quero saber de você, o que é que você acha, eu quero saber, eu quero receber esse feedback. Me conta aí o que é que você achou. É isso aí, alguém tem dúvida? Temos uma demora, temos um delay. Beleza? Então partimos, está todo mundo sabendo, então bora partir para as perguntas. Beleza? Então bora lá, bora para as perguntas. Nós temos aqui a primeira. Em relação à lei 17.026, julgue os itens a seguir. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica, de direito público, com patrimônio e receitas próprios e autonomia administrativa, técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda. Esse item está errado? A ADAPA é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, não da Fazenda. Certo? Então já pega esse feedback aqui, já está errado. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná gozará dos privilégios e das isenções próprias da defesa da fazenda pública, do Estado e de imunidade de impostos sobre o seu patrimônio, exceto em suas receitas e serviços vinculados a finalidades essenciais ou delas decorrentes. E aí? É certo ou é errado? Então o que é que essa questão está me dizendo? Ela está dizendo que a ADAPA vai ter seu patrimônio livre de impostos, mas não as receitas e dos serviços vinculados. Essas não, essas vão pagar imposto. Agora, a do patrimônio não. É verdade isso? É errado. Então sobre o imposto, o imposto não excede sobre patrimônio, receitas e de serviços vinculados. Então esse aqui está errado por isso. Está certo? Terceiro. Acerca das competências da ADAPA, julgue os itens abaixo, assinalando C para certo e E para errado. Então bora lá. É competência da ADAPA propor, planejar, coordenar, supervisionar, promover e fiscalizar políticas, programas, ações e procedimentos de defesa agropecuária que importem a saúde humana e ao bem-estar animal, a sanidade animal e vegetal, a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal ou vegetal, comestíveis ou não comestíveis ao comércio. Espera aí. Comestíveis ou não comestíveis? Ao comércio e a qualidade intrínseca e extrínseca dos insumos utilizados na exploração agropecuária dos produtos destinados à alimentação animal. Então esse aqui está corretíssimo. Então é tudo isso mesmo. Então você quer competência da ADAPA, além de outras, propor, planejar, coordenar, lembra, supervisionar e promover. Depois tem e fiscalizar o que? Políticas, programas, ações e procedimentos de defesa agropecuária. Que importam a quem? Que importam a saúde humana, o bem-estar animal, a sanidade animal e vegetal, a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal, comestíveis ou não comestíveis e ao comércio de qualidade intrínseca ou extrínseca. Então está tudo lá naquele quadrinho. Então está correto a letra, o terceiro. Quatro. Promover e fiscalizar, ainda sobre a competência da ADAPA, promover e fiscalizar a preservação do uso das águas no solo agrícola. É, né? Então se a gente se preocupa com o meio ambiente, a gente se preocupa com a água no uso, com a água no solo agrícola, se preocupa. Mas aqui ele pediu a literalidade da lei. E o que é que ela disse? Ela disse que é promover e fiscalizar a preservação do solo na agricultura. Nada de água. Então está errado. Certo? É errado por isso. Volta lá, se tiver dúvida, pega o PDF e dá uma conferida. Beleza? Então você tem o cinco. Fiscalizar a certificação sanitária animal e vegetal e o trânsito de animais e vegetais de produtos e insumos agropecuários. Então ela vai fiscalizar a certificação sanitária animal e vegetal. Certifica a sanitária animal e vegetal e também fiscaliza o trânsito dos animais e vegetais de outros produtos e insumos. Está correto, né? Corretíssimo. Número cinco. Na literalidade da lei está correto. O sexto tem aqui, ó. Estabelecer normas, padrões, critérios e procedimentos técnicos de defesa agropecuária, de inspeção de rastreabilidade, de fiscalização, de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviços, afins à defesa agropecuária e de certificação de estabelecimentos, matérias-primas, insumos agropecuários, de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. Então tudo isso aqui está corretíssimo. Corretíssimo o sexto. Você tem o sétimo. Insistir e manter apenas o cadastro de propriedades e empresas prestadores de serviços e afins. Preste atenção nisso aqui, ó. Quando uma pergunta, principalmente da SEBRAF, quando ela vem com essas perguntas, apenas, só, totalmente, todos, nenhum, que ela engloba um pacote grande de informações, a maioria das vezes isso vai estar errado. Certo? Então você vê aqui, apenas, ou seja, ela colocou apenas só isso aqui, o cadastro de propriedades e empresas. Não, está faltando estabelecimentos comerciais, né? Então ela precisa, ela tem que instituir e manter o cadastro de propriedades, o de estabelecimentos comerciais, de empresas prestadores de serviços. Então está errado a questão número 7. Número 8, você tem aqui, para finalizar, credenciar, fiscalizar e auditar laboratórios de análise de produtos e insumos agropecuários e de entidades certificadoras de produtos e serviços de defesa agropecuária. Corretíssimo. Então, para terminar, então, fica aí, corretíssimo, o 8. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui. Tem link para download do PDF da lei 17.026, barra 2011. A lei que cria a Adapá. Tem um link na descrição desse vídeo, então clica aqui na descrição desse vídeo. Na descrição também tem link para inscrição no Prepara Adapá. Lá você vai pagar uma merreca por mês. Eu acho que vai dar a média de R$12,00 por mês, alguma coisa assim. Para você estar começando a estudar hoje para o concurso da Adapá. Então você sabe, na hora que sair o edital, a concorrência vai ser grande. Você vai ter aí um super concurso, super concorrido. E que só quem chega primeiro é quem se prepara primeiro. Quer se preparar? Entra no Prepara Adapá agora. Faz a tua inscrição e vem. Mas vem comigo mesmo, beleza? Então é isso. Quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Se vocês têm alguma coisa para falar. Conta aqui para mim. Mais dois minutinhos e encerramos aqui a aula. Essa nossa aula foi rápida, foi básica. Mas para você pegar mesmo o material e se dar uma dedicada nele. Para você ver que com o método você pega as coisas muito rápido. E esse método que a gente tem aqui no Prepara Adapá. Beleza? Então manda aí para mim se você tem alguma dúvida. Se você tem alguma pergunta. Pode ser sobre Prepara Adapá. Pode ser sobre concurso. Pode ser sobre a matéria. Beleza? Então manda aí que eu faço questão de te responder agora. 1 этиж сот transformation 5 5 5 6 8 7 9 3 10 9 10 11 Bom pessoal, já que vocês não tem dúvida, graças a Deus, foi tudo perfeito, aula perfeita, você recebeu, então se você tem dúvida, coloca no comentário aqui, beleza, que nós vamos encerrar essa live agora, e eu agradeço demais, tamo junto, então até a próxima live, fica atento, quer entrar para um grupo de estudos gratuito, receber todas as lives de primeira mão, tem link na descrição desse vídeo, então clica lá e entra no grupo lá grátis, beleza, valeu, tamo junto, até a próxima.